Segundo o presidente do Senado, os termos do projeto de lei para permitir o pagamento da dívida dos estados com a União já foram aceitos pela equipe econômica do governo federal. Agora, falta a decisão do presidente Lula. Eu recebi do Ministério da Fazenda e do Ministério da Secretaria das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, uma resposta de que o programa estava muito bem aceito e já estruturado com a dependência apenas da aquiescência definitiva do presidente Lula, que foi inclusive, anunciou hoje lá em contagem, que isso até o início da semana terá então o aval dele em relação ao programa. Pelo texto, os estados vão poder pagar a dívida com ativos, como imóveis e créditos judiciais. Além disso, a União poderá perdoar parte dos juros e o valor ser investido pelo estado em ações de segurança pública e educação. E também vai ser constituído um fundo com um percentual dos pagamentos, que também poderá ser utilizado pelos estados. Muito bom para todos os mineiros saber que nós vamos ter investimento em estrada, vamos ter investimento em escola, vamos ter investimento em presídio e construção de vagas do sistema prisional, do sistema socioeducativo, a partir dessa possibilidade que o governo federal nos otorga. No caso de Minas Gerais, a dívida do estado com a União é de cerca de 160 bilhões de reais. Nunca paramos de trabalhar em relação a esse tema e nós estamos, acredito eu, na iminência muito concreta da próxima semana, havendo aqui a essência do presidente Lula, de termos a concretização de um programa muito sustentado para pagamento efetivo da dívida. E não há remedo de pagamento, que é o regime de recuperação fiscal, que no final das contas, repito, só faz avolumar a dívida com sacrifício enorme de servidores públicos, o que não é interesse de absolutamente ninguém.